Olha, dois veículos de carga bateram na GO-020 em Formosa e pegaram fogo. O acidente foi no último sábado. Os bombeiros atuaram no resgate e no combate ao incêndio dos caminhões. Para saber mais detalhes dessa ação, eu vou conversar agora com o primeiro-tenente Igor Ubiratã Barros Fleury, do 19º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Formosa, que vai contar para a gente como que foi esse acidente. Bom dia para o senhor, tenente. Bom dia. Bom dia, bem, esse acidente aconteceu num local bastante complicado. É um local que, infelizmente, a gente sempre pega acidentes graves lá nesse local, que é a descida da Serra do JK, distrito de JK. Haviam dois caminhões no mesmo sentido da via. O segundo caminhão perdeu o freio e acabou colidindo na traseira do primeiro caminhão. Esse segundo caminhão estava carregado com etanol. Então, ele tinha duas carretas cheias de combustível etanol. E com a colisão, acabou iniciando o incêndio. E como o caminhão da frente também era com materiais, não chegava a ser materiais combustíveis, mas materiais que pegavam fogo facilmente, inclusive bebidas autólicas. Então, o incêndio se alastrou muito rapidamente entre esses dois caminhões. A gente conseguiu chegar a tempo ainda de manter, de preservar a segunda carreta combustível, o segundo tanque de combustível. Inclusive, a nossa equipe está lá até agora, evitando que pudesse vir a ter um novo incêndio nessa carreta que foi salvaguardada. O tenente, e os motoristas? O motorista do primeiro caminhão, ele foi a única testemunha que a gente teve desse acidente. E aí, dentro disso, o relato dele é que o motorista do segundo caminhão não conseguiu sair do caminhão. Entendi. O caminhão teria explodido, o tenente? Não, não chegou a explodir, né? É porque o fogo, muito intenso, devido ao material combustível. Então, infelizmente, o motorista do segundo caminhão, que foi o caminhão que atingiu o outro, perdeu a vida nesse acidente, né? Então, a gente alerta para as pessoas que puderem passar por lá. Repete para mim, por gentileza, o trecho. Quem passa muito por lá vai saber do que a gente está falando. Porque, já que as equipes ainda estão no local, para evitar que novas chamas surjam, pode haver o risco de novos acidentes, porque é pista simples ali, né, tenente? Isso, é pista simples. É na BR-020, aproximadamente, quilômetro 68. Da BR-020, então. Para você, motorista que passa pela região, é bom estar sempre atento. E o tenente está falando que é uma região perigosa, né? Que acidentes são recorrentes por ali. Então, é bom, realmente, as pessoas terem mais cuidado nesse trecho. Tenente, obrigada, viu, pelas informações aqui. É claro que uma perícia que vai confirmar que, de fato, o que aconteceu, mas, inicialmente, então, a informação de que o segundo caminhão teria perdido o freio. É isso? Exatamente. A gente está aguardando a perícia e a perícia está aguardando a retirada do combustível. Tá bom. Obrigada, viu, tenente? Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada pela participação aqui. Muito obrigado. Algumas equipes estão lá ainda para poder controlar essas chamas, né? Como o tenente disse, são dois caminhões que estavam com material que alastra... Um etanol, imagina só, né, gente? Alastra rapidamente o fogo e o outro com bebidas. Então, com certeza, é um risco enorme de novas chamas surgirem ali no local e nos veículos, né? Que ficaram, aliás, completamente destruídos, como a gente vê nas imagens.